Dona Francisca trabalha na Praça dos Correios do bairro de Seu há 10 anos. Ela comenta que boa parte da renda de casa vem do trailer, onde vende lanches e que se a retirarem daqui vai perder a clientela. Se botarem a gente mais distante não dá, então o certo é a gente ficar aqui. E aqui a senhora está falando que boa parte do orçamento da sua casa vem daqui. Aqui sim, eu tenho 10 anos aqui, vou fazer agora dia 28 de julho. Esse mesmo drama vem acompanhando 32 permissionários que trabalham também no local. Isso porque há cerca de dois anos o Ministério Público Estadual vem pedindo a retirada dos comerciantes que se instalaram na praça. O argumento utilizado pelo Ministério Público é porque existe uma lei que proíbe a venda de alimentos próximos a maternidades. A distância mínima seria de 50 metros. Por isso, todos esses trailers que ficam nessa parte da praça teriam que ser removidos. Tem gente que tem mais de 25 anos, creio que a maternidade nem era feita ainda e tem que ver esse questionamento. Tem gente que chegou aqui primeiro que a maternidade. Você acredita que houve a retirada dessas pessoas aqui da frente? Vai prejudicar? Essas pessoas vão aceitar? Como é que está essa discussão aí dentro da associação? Com certeza que hoje pela crise que está o desemprego aumentando vai ser menos 40 famílias. 40 famílias diretamente e fora os fornecedores indiretamente. Tem muita gente que precisa disso aqui. Os próprios funcionários da maternidade, os próprios funcionários da empresa Alma Viva, eles lancham aqui. Então já tem um trabalho, já tem uma conversa com a prefeitura para deixar a gente no local. Não na frente, mas próximo. A Superintendência Municipal de Desenvolvimento Urbano da Zona Sudeste de Teresina também foi acionada pelo Ministério Público para remanejar as pessoas que estariam comercializando na praça. E desde janeiro, a nova gestão da SDU vem tentando resolver a situação. Temos conversado bastante com os permissionários que ali se encontram. formaram uma associação, são cerca de 30, 35 permissionários, formaram uma associação para que pudesse se organizar melhor e tratar junto a prefeitura dessa demanda. É uma questão que envolve também o Ministério Público, principalmente esse lado, essa questão, que a prefeitura, tendo a consciência disso, tem tentado buscar uma solução para atender todos aqueles que já se encontram, todos aqueles que já têm o cadastro efetivado, para que a gente possa tão logo retirar aqueles treles, aqueles comerciantes de lá e dar um outro destino, sem perder, lógico, o objeto principal que seria atender aquela demanda criada naquela região. Mas em meio ao impasse de retirada dos comerciantes do local, é possível flagrar novos pontos de venda sendo colocados na praça com uma estrutura ainda improvisada. Segundo a Associação dos Permissionários e a própria Prefeitura, esses casos estão sendo denunciados e retirados do local. Hoje a gente tem uma lei aqui que não pode mais entrar ninguém, por conta que foi pedido pelo prefeito, que tiver essa organização, então está tendo organização, a gente está tendo organização com o lixo, está colaborando, então para justamente não ter mais fluxo, mais aumento. A nossa fiscalização está diariamente acompanhando isso, algumas já foram inclusive retiradas, a gente não pode fechar os olhos para essa situação, não podemos deixar um problema que hoje existe crescer, estamos buscando algum terreno, alguma área, algum prédio que possa agrupar todos esses permissionários, sem perder o seu objeto, enquanto isso a fiscalização diariamente vem realizando atividades naquela praça.